De mim, aglomeração no lago Igapó, aglomeração no aterro. A gente estava acostumado a ver isso. Na antiga vida normal, era ali no aterro que aconteciam grandes eventos. Foi ali no aterro que a gente fez, por exemplo, uma festa junina em benefício com toda a renda em prol de um projeto realizado com crianças carentes no Vista Bela. Foi ali no aterro do Igapó que a gente teve por inúmeros anos a revelação dos aprovados no vestibular da UEL. Era ali no Igapó que a gente tinha shows, carnaval. Era naquele espaço, mas agora não dá. Só que a imagem que eu vou te mostrar agora vai chocar você, porque não é uma imagem de antigamente. Feriadão de Tiradentes, ontem, olha como estava o aterro do Igapó. Parece que a gente está numa pandemia. Tinha gente jogando vôlei, jogando futebol, famílias inteiras sentadas fazendo piquenique. Olha isso, gente! Eu estou falando do aterro do Igapó, ali as margens da Ayrton Senna. Eu estou falando de um espaço à vista das autoridades. Olha o tanto de carro estacionado por lá. E estou falando de uma aglomeração em plena luz do dia. Se eu te mostro essa imagem aqui e não te conto que essa imagem é de ontem, eu aposto. Você que está me vendo aí, você meu amigo, você minha amiga, poderia pensar, não, o Juliano foi buscar uma imagem de arquivo. Não. Foi assim ao longo de todo o dia. E até o comecinho da noite, as famílias seguiam ali. Olha isso, gente! Jogando vôlei, brincando ali. Olha o tanto de gente junto. E o pior, se eu parar uma imagem dessas e eu estava olhando ali, não tem ninguém usando máscara. Tem muita gente descuidando dos princípios básicos. Aí anoiteceu. E pensa que o movimento caiu? Não! Olha isso! Eu não tenho nada com a vida de ninguém, mas a gente se preocupa com todo mundo. Até porque, se você tiver contato com alguém que estava lá, você corre o risco de pegar a doença. Você corre o risco de levar ela para a sua casa. Eu não consigo entender como é que as pessoas podem considerar isso normal. O Vitor foi atrás dessa história, gente. Inclusive, eu pedi a ele para tentar entender se a guarda municipal... Não estava fazendo um patrulhamento por lá, porque a guarda precisa coibir esse tipo de aglomeração. O fundamental era que as pessoas tivessem a própria consciência de entender que isso não pode ser feito, né? Vitor, a guarda chegou a ir ali para o aterro ontem? Chegou a fazer alguma operação por lá? Porque, assim, isso começou cedo e foi até de noite. As pessoas aproveitando esse feriado em plena quarta-feira. E ao invés de, ao contrário do que acontecia nos feriados prolongados, se aglomerar na praia, estava todo mundo aglomerado por aqui mesmo, né? É verdade. A guarda municipal recebeu denúncias de descumprimento das medidas restritivas, Juliano. E foi até o local, de acordo com o Pedro Ramos, o secretário de Defesa Social, nós conversamos com ele. Ele disse que os agentes foram até lá, realizaram a orientação destas pessoas, mas não realizaram a autuação. Que a gente sabe, né, Juliano, que é realmente aquilo que funciona na prática, quando as pessoas sentem nos bolsos. De acordo com o secretário, daqui a pouquinho a gente vai até conferir, né, um trecho dessa entrevista. Ele disse que foi identificado, claro, o grande número de pessoas, mas todas elas em grupos separados, que não chegavam a superar o limite, né, que estabelece aí o decreto, que é nove pessoas, dez pessoas. Esse é o máximo, realmente, que cada grupo pode se formar. E sim, eram vários grupos, pequenas famílias, pessoas que estavam realizando um piquenique, jogando vôlei, como a gente pode ver nas imagens. E aí, desta forma, os agentes acabam se sentindo até impedidos, constrangidos, de aplicarem uma autuação com base lá no decreto estadual, né, que foi assinado aí pelo governador Ratinho Júnior. Vamos conferir, então, ele também conta, né, que as autuações que foram feitas, rigorosamente, foram feitas, sim, com relação aos automóveis estacionados de forma irregular. Por conta disso, ele comentou que foram 64 motoristas automóveis aí que acabaram sendo autuados. Vamos conferir o que ele falou, então. De fato, todo o parque, toda a área estava ocupada ali, mas por grupos menores. Nós não conseguimos configurar uma grande aglomeração, porque na maioria dos locais tinha três, quatro pessoas da mesma família, ou até mais, cinco, seis, sete. Mas eles não estavam juntos. A gente não pode fazer uma interpretação do decreto. O decreto fala que se passar de dez pessoas. E ali tinha vários grupos, né, se a gente somasse, tudo passava. Mas aí não pode fazer, nós não podemos fazer esse tipo de interpretação. Também em relação à prática esportiva, como ali é um local que tem instalação de redes para vôlei, essas coisas, nós também observamos três, quatro pessoas brincando ali, o que não configurou aquela prática esportiva formal que está no decreto. Mas se você associasse todos aqueles grupos ao mesmo ambiente, seria uma grande aglomeração. Então eu penso que a gente tem que rever alguns conceitos, né, para que a gente possa, de fato, fiscalizar. O ideal, gente, eu vou ser sincero, não era a guarda precisar autuar ninguém por aglomeração no aterro do Irapal. O ideal de verdade, põe as imagens para mim aqui, era que a gente não tivesse isso. Só que, infelizmente, por conta da falta de consciência de alguns, está todo mundo pagando pato. Os números não param de crescer por conta disso. E aí eu não sei em que momento que o pessoal da guarda foi lá, mas assim, quando fala de, ah, um grupinho de pessoas aqui, outro ali, nessas imagens que a gente tem, enche a tela aí. Não tem grupinho não, tem uma multidão ali. Pode não estar todo mundo fazendo a mesma coisa, mas está todo mundo próximo. É muita, mas muita gente. Eu diria, gente, que isso aí é a lotação de um domingão. Um domingão no aterro lá, é assim. E aí, quando a noite se aproximou, se aproximou, o pessoal continuou, como se nada estivesse acontecendo. Como se a gente não estivesse vivendo uma pandemia mundial. Então, eu não consigo entender como é que as pessoas colocam em risco a própria vida e a vida de gente da família. Porque você que é jovem, de repente, você pensa assim, ah, eu não vou pegar. Apesar que tem jovem morrendo com a Covid. Mas você vai levar a doença para a tua casa. Será que esse monte de gente que foi jogar bola lá, o futebol, o vôlei, não pensou nisso? Está cansado de ficar dentro de casa, meu amigo? Está cansado de ficar dentro de casa, minha negra? Eu também estou, mas eu vou fazer o quê? Não é o Juliano, são as autoridades políticas, são os médicos, são as autoridades que poderiam nos dizer como é que essa doença é transmitida, o que vai acontecer ou não. São eles que estão dizendo, não dá para a gente levar a vida normal, não dá para aglomerar. E a gente vai, até quando, ignorar essas determinações? No final, depois de tudo isso, toda essa operação lá, Vitor, só algumas autuações de carro, só algumas multas em quem estava estacionado ali, aquela aplicação de multas por aglomeração, gente sem máscara, isso não teve para o Parta Guarda ontem? Não, não. Foram só atuações, 64 para sermos mais exatos, segundo o Pedro Ramos, secretário de Defesa Social, mas para estes veículos que estavam estacionados de forma irregular, inclusive estes veículos não foram nem mesmo removidos, Juliano, aí também, conforme o secretário, porque não há um local aí para levar estes veículos. Isso ainda vai ser licitado pela Companhia de Trânsito, a CMTU, conforme o secretário, mas já estas autuações sobre o descumprimento, sobre aglomerações e o descumprimento das medidas restritivas, isso não aconteceu por conta dessa situação da interpretação do decreto, conforme justificou aí o Pedro Ramos. E eu voltei a questioná-lo, né, se não deveria haver uma interpretação pró-sociedade, justamente de uma forma mais agressiva, para evitar esse tipo de situação, e ele voltou a repetir que não, não seria possível, os guardas se sentem até constrangidos de fazer esse tipo de autuação, Juliano. Ah, meu Deus do céu. Meio-dia e 33. Vamos ao vivo ao Aterro do Igapó agora? Bom, se falar que hoje, gente, numa quinta-feira, dia útil, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, mas não é feriado. Se hoje tiver aglomeração lá, eu pego meu boné e vou embora. Pelo amor de Deus. Lama Martini Couto está ao vivo no Aterro. Lama, estou vendo um casal passando ali, mas normal, pelo jeito, tem um casal que está trafegando por ali, para ir de um ponto a outro. Não tem aglomeração hoje aí, né? Boa tarde. Não, não, de forma alguma. Boa tarde, Juliano. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Até porque o horário, né? Deixa eu ver aqui. A gente já está aí em meio-dia, 34, 35. Não tem ninguém aqui. Vamos mostrar. Só tem aquelas duas pessoas passando ali, como você disse. E tudo vazio. Agora, Juliano, eu estava ouvindo você falar, dois, três minutos atrás, e realmente, a gente vem aqui e dá uma saudade, né? Saudade daqueles grandes eventos, do carnaval, de ver as pessoas se cumprimentando, sorrindo. Mas que condição a gente tem de fazer isso agora? É zero, é nenhuma. E aí eu fiz o seguinte raciocínio. Quanto mais as pessoas não se protegerem, quanto mais elas errarem, mais tempo a gente vai demorar para voltar àquela vida que a gente tinha, não é verdade? Isso não sou eu que estou dizendo. Nós somos jornalistas, não somos infectologistas, não somos médicos. A gente procura ouvir todos os lados da história. Todos os profissionais da área dizem isso. Quanto mais tempo de descuido, mais tempo a vida vai se arrastar dessa forma tão chata que a gente está vivendo. Então, esse flagrante feito aqui ontem é lamentável. Eu estava estacionando o carro aqui, nós, né, da equipe, para poder conversar com vocês agora, e algumas moradoras aqui do entorno já vieram falar com a gente. Perguntaram, o que vocês vão gravar aí? Eu falei, não, a gente está tratando do que aconteceu ontem. Ela disse, ah, que bom, tem que chamar a polícia, tem que chamar a guarda municipal, porque tinha gente demais. Não sou eu que estou dizendo, eu repito, são moradoras aqui da região. Tem que chamar alguém, tem que fazer alguma coisa, porque tinha muita gente, e muita gente sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Eu lamento, eu sei que é difícil, é um assunto difícil, eu também estou me sentindo mal. Nós, né, Juliano? Todos nós. Mas você colocar em risco a família, e colocar em risco a sociedade, aí não dá, né, Juliano? Não dá. Não dá, Lamartini. E a preocupação dos vizinhos é essa, sabe? É, a gente não consegue saber quem teve ou quem não teve contato com alguém contaminado. O que a gente consegue saber é que todas aquelas pessoas que estavam ontem no aterro do Gapó, colocaram a vida delas, a vida dos seus familiares, a vida de gente que trabalha, que estuda com elas, a vida de gente que pode encontrar uma delas no supermercado, colocaram a vida de todo mundo em risco. E não sou eu que estou dizendo, eu repito, são as autoridades. O raciocínio que o Lamartini fez, eu queria que você fizesse agora, está difícil ficar dentro de casa, está. A gente está morrendo de saudade de um show, a gente está morrendo de saudade de ir para um lugar com um montão de gente. Só que não há outro jeito. Nesse momento, quanto mais a gente seguir desrespeitando essas regras básicas na pandemia, mais tempo a gente vai ficar nela. Vacina para todo mundo? Não tem! Não adianta! Vacina não é que nem pãozinho, não sai de hora em hora na padaria. Põe os números de Londrina aqui para a gente ter uma...